Bom dia, meu povo! Bom dia às 20 horas, Josi! O que é isso, minha... O que é isso, minha filha? Que vida é essa, sim, meus amores? Acabei de falar no meu Instagram lá agora. A gente só dá o bom dia verdadeiro depois que a gente dorme, né não, meu povo? Depois que a gente dorme. Tô aqui em Manaus, olha, que lindo esse quadro aqui atrás de mim. E... Gente, quanto tempo! Como vocês estão saudades de aparecer por aqui nesse canal maravilhoso, cheio de amor. Eu... Porque bom dia agora é de 20 horas, porque eu acordei... Acordei não, levantei, né? Às 5 horas da manhã pra fazer esse meu voo de hoje, mas, né, pra variar, não consegui dormir e gritando, 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 gritando. E aí eu levantei, vim fazer o voo virada, virada, virada. E aí, meu povo, eu cheguei às 3 horas da tarde aqui em Manaus e aqui estou, ó. Já roubei as coisas da caminha do lado, já passei tudo pra casa. Dormi, dormi, dormi. Agora tô aqui, ó, tentando. Tô aqui tentando, ó, escolher algum trem pra comer, mas... Ai, gente, coisas caras demais, pelo amor de Deus, gente. Vai rolar o quê? Vai ter que sair de fudir mesmo. Vai fudir, me patrocina, meu filho. Então, amor de Deus, as coisas mataram a cara demais. A gente tem desconto, gente. Tem 20% de desconto. Mas mesmo assim, as coisas aqui cabem. Aqui não, gente. Todo hotel, tá? Todo hotel tem. Cabe demais. Então é isso. Só pra vocês não... Ó, tá vendo? Ó lá. Querida, já é noite. É isso mesmo. Bora viver, né, não? A pessoa passa meses aqui, né, sem dar as caras nesse canal maravilhoso. E aí a pessoa parece o quê? Com essa cara de bagaceira, de quem acabou de acordar. Mostrando um pouquinho da vida real, né? Não, meus amores. É isso mesmo. Hoje é o nosso primeiro dia de voo de cinco dias. Muita gente pede. Júlia, faz vlog. Júlia, faz vlog. Gente, a gente não tá voando tanto. Eu vou explicar no decorrer dos dias pra vocês, mas a gente não tá voando. Então se a gente não tá voando, não tem como fazer vlog, não tem como fazer vídeo. E a gente tá na pandemia, a gente não sai do quarto. Então, basicamente, esse vlog vai ser eu e você, você e eu e o hotel. Ó. Barulhinho de avião. A gente tá do lado do aeroporto. A louca saiu do voo e ela tá mostrando barulho de avião. Louca. Bom dia, galerinha. Essa vista do quarto de hoje. Deixa eu botar aqui pertinho pra vocês verem um pouquinho. Pera aí. Então, o reflexo do vidro não dá pra ver direitinho, mas essa daqui é a vista. Olha, a estrada. Aqui do lado do hotel tem bastante verde. Bastante verde. Choveu bastante. Muito, gente. De ontem pra hoje só tem chovido aqui. Muito mesmo. O céu tá carregado. Chove, para, chove, para. E agora é a hora dos passarinhos fazerem a festinha deles. Eles estão aqui, ó. Voando pra lá, pra cá. Fazendo mal casar. Felizes da vida. Gente, muito difícil. Muito difícil. Tô aqui me arrumando e assistindo uma homenagem pro Paulo Gustavo. Eu quero deixar registrado aqui nesse vlog. Porque a voz da gente fica até meio que embargada, né? Olha que lindo, que amor. Olha. Fica aqui registrado, né? Que a gente não é nada da pessoa. E parece que é alguém da família, né? E o Brasil inteiro se lamenta pela perda desse grande ator, esse grande humorista. Um ícone, um mito que vai ficar pra sempre no coração da gente. Então eu não podia deixar de vir aqui nesse vlog, mini vlog de Pernuete, pra poder prestar a minha homenagem e dizer o quanto ele foi importante pra todos nós. Gustavo, fala Gustavo. O Brasil te ama tanto, tanto. Você vai fazer tanta falta, tanta falta. Vou lá, gente. Vou lá, vou lá. Vou lá fazer um bate-volta Santarém. Daqui a pouco eu tô de volta. São duas etapas de 50 minutos. Agora são 21h30. E às duas horas da manhã eu tô pousando de volta. Até já. E às duas horas da manhã eu tô de volta. Voltei. Voltei pra Manaus, people. Tô aqui de novo. Agora é o outro quarto. Mas olha, o quadro é o mesmo. E eu não tô virada pra cabeceira amanhã. Vocês vão ver. Agora vocês vão ver também, gente. É isso aqui, ó. O que é isso aqui, Brasil? O que é isso aqui? A pessoa, né, não tem mais idade pra isso não. Tá bom? E a Tia Josi daqui a pouco a gente vai chamar de quê? De priminha Josi, né? Porque era isso aqui. Pelo amor de Deus, gente. Imenso. Gritando na cara da pessoa. Deixa eu mostrar o quartinho pra vocês. Porque eu não mostrei, né? Vou aproveitar aí quando tá limpinho, tudo arrumadinho, bonitinho. Daqui a um minuto isso aqui vira uma zona. Foi bem rapidinho hoje, vou, né, gente? Eu tô aqui fazendo o meu cházinho, ó. Quem lembra, gente? Do meu rabo quente. Gente, gente. Rabo quente é isso aqui, ó. Você conecta dentro do copinho e a água fica quentinha, tá bom? Rabo quente é isso aqui. Ó, delícia, gente. Chazinho de camomila pra gente dormir em paz, né não? Pra gente dormir na paz de Cristo. Porque a pessoa tá elétrica ainda. São duas horas da manhã. Hoje foi muito rapidinho. Foi, fez apenas o bate-foto de Santarém. E cada etapinha deu 50 minutos, uma hora de voo. Então, assim, subiu, velou um pouquinho, daqui a pouco já começa a descer. São voos bem curtinhos. E foi muito tranquilo, graças a Deus. Bem tranquilo. Ainda a gente tem uma resistência ainda do povo, né, gente? Que não quer usar máscara, né? Infelizmente ainda tem uns ou outros, mas nada que não seja contornável a bordo. Mas é bem difícil, é bem complicado a gente ter que ficar falando pras pessoas que ela tem que usar uma coisa óbvia, né? Que é a máscara. Mas enfim, bora lá tomar meu chazinho, ó. Ah, delícia, gente. Esse chazinho de camomila aqui é uma delícia. É o maior achado dos últimos tempos. Então é isso, só meu chazinho e bora dormir, porque amanhã... Amanhã não tem nada. É mesmo, é? Amanhã não tem nada, gente. Amanhã é dormir, fica aqui em Manaus, trancada no quarto de hotel. É porque a gente não tá saindo mesmo, né? Não tem pra onde sair. Esse hotel aqui, ele fica na beira de uma estrada. E não tem nada perto. Então é isso, é ficar no hotel mesmo, né? A gente come ou não e fuja, ou come aqui no hotel. E fica por aqui. Amanhã eu fico o dia inteiro aqui. E aí a gente volta pra conversar mais, tá bom? Amanhã eu volto pra gente conversar um assunto muito sério. Fica aí. Então é isso. Beijo. Até amanhã. Bom dia, pessoal. Terceiro dia de voo. E olha, hoje eu não estou virada pro lado da pista do aeroporto. Tô do outro lado, do lado oposto. Tô aqui, ó, virada pra recepção do hotel. Hoje não tem muito verde. Não tem avião decolando aqui na minha janela. É isso. Hoje tem muito barulho de carro. Não posso nem abrir aqui, ó. Porque tem muito barulho de carro hoje. Segunda-feira, né? Ontem tava bem mais tranquilo. Mas enfim, é isso. Mais um dia. E mais um dia em Manaus. Eu vou levar vocês agora pra dar um giro no hotel. E aí agora a gente tem que colocar o quê? A nossa mascarinha linda. Da Mulher Maravilha. Caiu, não? Vocês caíram? E, gente, ontem eu esqueci de contar pra vocês. Eu desci pra apresentação sem máscara. Me arrumei bem bonita. Passei o batom da minha amiga Débora M. Lindo, maravilhoso. Desci, crente que tava arrasando, né? Aí cheguei, sentei oizinhos, não sei o quê. Aí a colega virou no meu e falou assim. Cê trouxe máscara, Josi? Aí eu vou... Jesus! Tá correndo pra colocar máscara, gente. Incrível como que no hotel... Eu esqueço. Agora eu tava saindo na porta. Voltei. Eu vou depender a máscara. É incrível. No hotel eu sempre, sempre, sempre esqueço. Sempre. Mas vamos mostrar um pouquinho do hotel pra vocês. Vamos lá. Galerinha, são 3h40 da manhã. A apresentação é às 4h05. Então faltam uns minutinhos ainda pra descer. Mas ó, já tá tudo arrumado. Arrumei a mala. Só falta pegar a máscara, né? Hoje eu não posso esquecer a máscara. Acho que eu não esqueço mais. A máscara é pegar a bolsa, o sapato e descer pra apresentação. Tomar um café, pagar a compra. Embora hoje a gente vai fazer só uma etapa. A gente vai fazer Manaus-Fortaleza. Manaus-Fortaleza. Gente, só que Manaus-Fortaleza dá praticamente quase que o mesmo tempo que descendo pra Guarulhos. Cê acredita? Dá é chão, viu? Manaus-Fortaleza. É bem distante, é bem longe. A gente não imagina. A gente imagina que tá tudo lá em cima, né? Que é pertinho. Só que não. É bem distante mesmo. Então é isso. Bora lá, galera. Nosso quarto dia de voo. Bora lá. Oi, people. Chegamos em Fortaleza. E a gente vai fazer o quê agora? Adivinha? Aqui, ó. Já tá arrumadinho aqui. Né? Vou mostrar pra vocês agora a expectativa e a realidade. Essa aqui é a expectativa, né? Olha, a gente tá numa outra ponta aqui da Praia de Meireles. O dia tá lindo, maravilhoso. O céu, o mar, maravilhoso. Mas o que a gente vai fazer? Claro, né, gente? Vai, ó. Essa é a realidade. A gente vai dormir. Porque, né, meus amores, a gente tá virada, né? Como sempre, a gente tá virada, né? A gente veio fazer o voo, mas a gente acordou. O relógio despertou às três da manhã, né? Mas eu dormi só de meia-noite a uma. Foi tudo que eu consegui dormir. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Eu não falei, mas olha... Quando eu chego no quarto, eu higienizo tudo. Eu higienizo os interruptores, eu higienizo o controle, o do ar-condicionado, os interruptores. Gente, eu higienizo tudo aonde a mão baixa. As maçanetas, no banheiro também higienizo quase tudo. Porque, gente, assim, acho que todo cuidado é pouco, né? Então, assim que eu cheguei, antes de tirar o uniforme, a primeira coisa que eu fiz foi isso. Muito lindo, né, não? Gente, que lindo que tá esse azul, esse mar. Que lindo que tá a cor da areia. Tá um final de tarde mágico. Mas é isso. Precisava chegar e dormir um pouquinho, porque tava virada. E agora vou dar uma caminhada na orla, comer. E vamos ver se a feirinha também tá aberta. Pra poder comprar uma castanha. Sei lá, bater perna, gente. Saudades demais de Fortaleza que eu tava. Fortaleza, saudades de você. Gente, celular fica, tá? Vocês ficam. Porque não é legal ficar zanzando com o celular, ainda mais gravando, fazendo essas coisas assim que eu gosto de fazer. É perigoso. Mas é isso, vocês ficam. E daqui a pouco eu tô se pronto. Ai, que lindo esse mar, gente. Muito lindo. Prontinho, pessoal. Já voltei lá da orla aqui de Fortaleza. A orla tá passando por uma reestruturação. Então, assim, tem muita obra ainda. E já tem muita coisa pronta. E a orla tá ficando linda. Maravilhosa. Aquela orla de Fortaleza que vocês conheciam. Tá completamente diferente. Não tinha feirinha. Não tinha nem uma barraca aberta. Ainda estamos vivendo aí a pandemia. E eu acredito que as coisas aqui em Fortaleza tá bem feia ainda. Porém, deu pra curtir um pouquinho o pôr do sol. Deu pra tomar uma água de coco. Dar uma caminhada. Comi um pouquinho e voltei. E aí, o que eu queria falar pra vocês. Lembra que muita gente me pede pra fazer vlog, fazer vídeo de pernoite. E, gente, a gente não tá tendo muito pernoite. Desde que começou a pandemia, em março do ano passado, a gente tá em maio de 2021. Desde que começou essa pandemia aí, a gente parou de voar. Em março paramos de voar, abril, maio, junho. Junho, julho, começou uns pingadinhos de voo. Agosto, setembro, começou um pouco melhorar. Outubro. E assim, mas o melhorar era assim. Voava cinco dias, ficava uma semana em casa. Voava três, ficava mais uns dez dias em casa. Esse foi o melhorar. Mas deu uma melhoradinha. E aí, foi indo. Outubro, novembro, dezembro. Foi muito boa. Nesse mesmo ritmo. Mas aí, menos folgas, mais voos. E janeiro também foi muito bom. Fevereiro. E aí, quando foi março, aconteceu tudo de novo, né, gente? Que, né, não preciso falar. Deve o lockdown de novo. Teve o pico lá em cima do nosso vírus aí. Nosso não, né? Bate na madeira. Bate na madeira. E aí, voltou tudo de novo, gente. Março também. Eu tava de férias, mas aí foi quando deu aquela caída. Cancelaram um monte de voo. E a nossa escala veio muito sobreaviso. Muita reserva. Poucos voos. E muita falta. E aí, agora, no mês de maio, começou a sair algumas coisinhas, assim, sabe? E aí, pra vocês terem uma ideia. Nesse mês de maio. Essa chave que eu tô agora, de cinco dias, é o único voo chave que eu tenho. De voo de pernoite mesmo. Sim, se é nessa semana agora, que agora eu tenho uma semana de folga, na outra semana, o que que eu vou ter? Eu vou ter uma reserva, eu vou ter um sobreaviso, eu vou ter um bate-volta-ponte. Acabou. É isso. Minha escala de maio, é isso. E o resto é tudo folga, galerinha. Então, é bem complicado. Mostrar o mais do nosso dia-a-dia pra vocês. Então, os voos estão lotados. Pra quem sempre pergunta, ah, como que tá o voo? O voo tá lotado. Todos lotados. Por quê? Cancela, né, gente? Cancelou um monte de voo. Tem locais ainda que estão operando, às vezes, com um voo. Dois por dia. Então, se aquele lugar tinha cinco, seis voos, o que acontece? Os que tem, né, lotam. Por isso que os voos estão lotados, tá? Porque acaba cancelando um monte de voo e aí junta e bota tudo em um, bota tudo em dois. Tá? Então, eu acho que, eu acredito que nessa pandemia aí a gente tá rebola de um lado, rebola do outro. Pra conseguir equilibrar essa peteca aí, né? Tanto nós, tripulantes, quanto as empresas aéreas, né? A gente teve algumas empresas aéreas que fizeram acordo. Acordo coletivo até dezembro de 2021 de redução de salário, aumento de folgas. E outras demitiram. Outras teve acordo, já voltou pro normal. Então, a gente teve de tudo aí nessa pandemia. Teve até empresa aqui entrando pra aviação, que foi a ITA, né? Que a ITA entrou aí no meio dessa pandemia. Então, a gente teve de um tudo aí no meio desse um ano e pouquinho, né? Que a gente já passou. Vamos acreditar, né? Nós estamos em maio, vamos acreditar que, acho que junho ainda vai ser tipo maio, mas vamos acreditar que lá pra junho, segundo semestre de 2021, que as coisas comecem a melhorar, né, gente? E que a gente resolva, né, ser agraciado aí com essa bendita vacina, e que as coisas comecem a voltar normal, como já está na Europa e já está nos Estados Unidos, né? Enfim, não quero criar polêmicas aqui, não. Mas é que essa vacina já era pra estar aí na praça, né, galera? Já era pra estar aí. Mas, enfim, gente, foi só pra vir dar um resumo do que está sendo na aviação aí, essa pandemia, na vida da gente, o que está impactando. Pra nós, comissárias, impactou brutalmente no salário. Se a gente não voa, a gente não ganha, a gente ganha por horas voadas. Não? Você ganha diárias, quando você está nos hotéis, diárias de alimentação. E aí, isso acaba agregando no teu salário. E aí, a gente está passando por essa fase crítica aí também. Já tem um ano e pouquinho, né? Se vira daqui, se vira dali, tira daqui, bota ali. E a gente vai indo, e a gente vai levando, né? Comecei com o meu ateliê lá de costura, fiz muita máscara, fiz muita necessaire. E agora eu estou fazendo roupa de mesa. Se você não conhece, passa lá. Josqueiroz Ateliê, tá bom? Gente, então é isso. Hoje, embora seja o quarto dia de voo, mas amanhã às sete é o quinto. Amanhã de manhã já é o nosso quinto dia. E aí, a gente retorna pra casa. Amanhã a gente vai fazer Fortaleza, Guarulhos e um bate-volta-ponte pousando em Congonhas. Não é isso. Conforme eu falei pra vocês lá atrás, não foi um vlog de Pernuíche, onde eu mostro muita coisa. Foi mais vocês e eu, Bate-Papo e os hotéis da vida. Mas é isso. Pessoal, não desistam do canal. A gente tá devagar mesmo, porque a gente deu uma desmotivada nessa pandemia super normal. Eu acho que a gente tem que viver o momento que a gente tá passando e não ir contra o que a gente tá sentindo. Então, realmente, deu uma desmotivada bastante de gravar vídeo, de falar de afeição, de mostrar meu dia-a-dia. Mas é uma fase, tá passando. E tanto que eu tô aqui, voltei. Então, se você ficou até agora, deixa um comentário aqui embaixo, tá bom? Pra mim. Deixa seu like. Se inscreva aqui no canal. Vem fazer parte da Família Conexão Feminina. Será um prazer ter você aqui com a gente, tá bom? E um beijo grande. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.